Aquele, um artigo de um sujeito chamado Caio Túlio, um sujeito intolerável que escreveu na Folha de São Paulo, aquele sujeito deve ser um invejoso, doentio, porque quando o Chico Buarque publicou o primeiro romance, ele fez a mesma coisa. Tem muita gente que tem problema com a gente de música popular porque a gente é foda. Não tem outra explicação, entendeu? Para um cara fazer o que fez com o meu filme, fazer o que fez com o livro do Chico, é um diagnóstico definitivo, entendeu? É problema porque a gente é foda. A verdade é essa. Chico Buarque é foda, eu sou foda. A verdade é essa. Milton Nascimento é foda. Gilberto Gil é foda, entendeu? Djavan é foda. A verdade é essa, entendeu? E acho que aquele cara escrever, você vê que eu fico com raiva ainda hoje, aquele que ele escreveu, falava das mulheres, botando o nome das minhas mulheres, entendeu? Agredindo as pessoas, entendeu? Chamando pau de pinto, entendeu? Na Folha de São Paulo, um imbecil, um sujeito grosseiro, cafona. Isso me magoou muito, porque as pessoas, todas que estavam envolvidas no filme, sentiram aquela tristeza, porque a gente tinha o Hamilton, entendeu? O Hamilton, quando viu o filme, ficou maravilhado. Quando a gente viu nas sessões, antes de exibir para o público e para o Arthur Omar gritar, xingar, as pessoas que tinham participado estavam muito orgulhosas de ter participado. Não que elas não ficassem depois, mas ficaram magoadas. E eu senti que todas tinham sido levadas para uma situação tanto desagradável por minha causa. E eu achei que eu me senti mal, me arrependi de ter feito o filme. Me desanimei de fazer um outro, disse que eu tenho que me refazer para daqui a alguns anos eu pensar em negócio de cinema. Me senti muito mal. Aqueles negócios que a Suzana Amaral falou na Folha de São Paulo, me chamando de urubu, que ficava mexendo na carniça da vanguarda, sem ter visto o filme, entendeu? Aquilo doía em mim, porque aquilo a Dedé lia, a Paulinha lia, o Hamilton Vaz Pereira lia, todo mundo sabia, aquela reação de ódio, entendeu? Entendeu?